J.B.F.M. apresenta Márcia Peltier Entrevista. Olá, eu sou Márcia Peltier e estou aqui na rádio J.B.F.M. para um novo encontro com vocês no Márcia Peltier Entrevista. Eu converso hoje com uma das maiores educadoras brasileiras com vários livros publicados sobre educação, família e sociedade, a professora e escritora Tânia Zaguri. Tânia, as gerações mais jovens não retribuem a afetividade esperada pelos pais? Esses pais fizeram tanto que eles não ensinaram os filhos, por exemplo, a olhar as necessidades dos outros. Foi uma geração que foi muito influenciada pela psicologia, morriam de medo dos filhos terem trauma, ficarem com problemas emocionais, então faziam tudo o que os filhos queriam. E, na verdade, com isso, e aliás, a tônica dos meus livros sempre foi combatendo esse excesso de doação, porque os filhos ficam, de certa forma, eles se tornam muito egocentrados. Eles veem tudo do seu ângulo, eles não sabem se colocar no lugar do outro e olhar, puxa, minha mãe está cansada, eu não vou ficar pedindo a ela. Ela trabalhou a semana toda, agora vou eu pedir para ela ficar com meu filho, para eu ir ao cinema? Então, está na hora dela ir ao cinema, dela descansar. Eu sou Márcia Peltier e amanhã estou de volta com a professora e escritora Tânia Zaguri.